Quero falar agora sobre o Vasco, o que há de verdade na informação de que Von Berger, atacante de 29 anos de idade, argentino, naturalizado esmoveno, interessa ao Cruz Maltina. Essa informação foi divulgada há horas atrás pelo jornalista argentino César Luiz Merlo. Antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente do Vasco. Primeiro deixa eu te apresentar esse atleta, jogador que pertencia ao Al-Itihad dos Emirados Árabes, o contrato não foi renovado e ele está livre. Inclusive desembarca nesse domingo no Brasil para fechar com um clube brasileiro, já foi especulado também no Grêmio e no Atlético Mineiro. Dá para dizer que não será no Vasco que o Von Berger vai jogar. Cruz Maltina busca reforços para a zaga e para atacante de lado de campo, não é o caso desse centroavante que joga fixo como camisa 9. O Vasco entende que não precisa de mais um centroavante e nem cogitou nem abriu tratativas com esse atleta. Só para completar sobre o Cruz Maltino, Souza e Alex Teixeira já começaram a fazer as avaliações médicas, 150 mil reais por mês de salário para cada um desses jogadores.